Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à primeira Copa do Mundo de Simulações no PES Barra e Futebol. São 32 seleções divididas em 8 grupos tentando conquistar esse título inédito. Lembrando que sempre será máquina versus máquina e eu não controlo ninguém. Primeira tentativa é a dos croatas, o Perisic foi travado no lance. Portugal começa melhor a segunda etapa, bola para o Rafael Leão, ele vai de cabeça e o Cristiano Ronaldo entrou agora. Já está o Camisa 7 ali no segundo tempo, será que Robozão aparece? Tem alguma chance? Ele está com domínio, olhou para a grande área para o Rafael Leão. Ele manda para fora a segunda chance de Portugal no segundo tempo. Último lance do jogo provavelmente, olha o Sousa protegendo, rolou para o Kramarit. Explode na defesa portuguesa, Modric de longe, para longe. Fim de jogo, 0x0, primeiro confronto aí do Grupo A. Senhoras e senhores, estamos no segundo jogo da Copa do Mundo, o segundo jogo do Grupo A. Agora com Chile versus Senegal, quem é que vai levar melhor? De novo na cara do gol, olha o chileno! É gol do Chile com o Alex Sanches, fazendo a festa e atravessando até a placa de publicidade. 20 minutos de partida, Chile sai na frente. É mais um time sul-americano, são 5 no total, assim como na vida real. Lembrando que a Copa de 2026 serão 48 seleções, mas aqui a capacidade máxima que a gente conseguiu foram de apenas 32, como foi na última Copa. Senegal já responde, sai de uma, né? Bate na defesa, ela vai para escanteio. Sabale na cobrança curtinha e vem mais uma jogada. Aí o cruzamento, tá na rede! Senegal empata o jogo aos 28. É o Sars, Smiley Sars, camisa 7. Ele não perdoa. Mais jogada chilena aí o Menezes. Jean Menezes com o Pulga, Flamengo e o Isla, ex-Flamengo. Vem aí o Chile trocando passes, tentando achar uma jogadinha nesse último lance da primeira etapa. Ela sobra para o Menezes! Para fora, hein? Bateu por trás da rede. Os africanos vêm no ataque. Camisa 10, tá dica, ô! Tentou experimentar ali praticamente sem ângulo. E já dizia Jojo Toddynho que tiro foi esse. Olha só a jogada de Senegal. Ela sobrou. Uh, camisa 7 mandou. E acaba o jogo. Mais um empate na Copa do Mundo. Dessa vez, 1x1. O Smiley Sars e o Alex Sanches marcaram os gols da partida. Vamos lá para o grupo B. Alemanha vs Marrocos, Canadá e México. Então já estamos aqui no grupo B com a primeira partida sendo a Alemanha vs Canadá. Provavelmente é ele na cobrança de canhota. Meteu na área, não quis bater. A Alemanha ainda com a posse de bola. Tentou girar, cavou o pênalti. E o juizão caiu na dele. Tá marcando o pé. Penalidade máxima para a Alemanha. E tá preparado aí o Sané para a cobrança. Camisa 19. O goleiro defende com o pé. A bola explode no travessão. Kika na linha. E não entra. Bizarro. E o contra-ataque agora de Canadá. Jonathan David. E o craque do time experimenta. Vem para a bola. O Borrã meteu na área. Goleiro pega. E olha só a Alemanha. Tá sem goleiro o Canadá. O Neuer sai jogando curtinha. Mas aí para vocês verem no replay da jogada. Ele saiu curta, mas o goleiro não chegou. E o Sané experimentou. Meteu um golaço, mano. Olha só o que dá botar o goleiro. Dá uma de Rogério Senne. E depois ficar sem ninguém ali para se defender. Um abraço. Tinha nem como chegar. Contra-ataque alemão. A batida. E o Borrã manda para escanteio. Mais Alemanha com cruzamento. Defendeu. Voltou. Sané. É gol da Alemanha. 2x0 no placar. Ele não perdoa. Tem Canadá acreditando no segundo tempo. Bola tocada. Na. Marcado o pênalti ali. Ele até batia bem. Mas tem escanteio. E lá vai o goleiro. Olha só que arriscado. De novo. Milan Borrã. Bateu bem demais. É gol. É gol de Canadá. Diminuiu o placar. Kamal Miller. 2x1 ao 68. Assistência de goleiro. A Alemanha está com medo de tomar o gol do empate. Começa a atacar de novo. Ginabri. Limpou. Bonito. Ginabri. Golaço. A Alemanha 3x1. Volta a abrir. 2 de vantagem. E fim de papo. Os alemães começam bem a Copa do Mundo. 3x1 para cima de Canadá. E agora temos o outro confronto do grupo B. Marrocos vs México. O jogo vai ser muito bom. Seleção Marroquina atual 4ª melhor do mundo na Copa de 2022. E os mexicanos sempre tem um time interessante. Já tem primeiro ataque. Olha só os marroquinos. Seleção africana não está de caô. Ia ser um gol. Puskas. O mais lindo dessa Copa. Cruzamento do Ziyech. E tentativa de bicicleta. Aí o México com Alex Vega. Meteu bola para o Martins. Perdeu. O primeiro inacreditável futebol clube da primeira Copa do Mundo de simulações. Olha só o que deu pai. Mandou longe. Aí tem mais uma. É o Herrera. O México vem com o Lozano. Bateu para fora. Olha que chance. Olha só no replay da jogada. E ele pegou do jeito que tinha que ser. É na veia. Um foguete. Mas foi para fora. Cobrança de escanteio. Parece loucura. Mas estão sempre botando jogadores ou goleiros. Agora no caso o Ochoa. Ochoa goleiro mexicano. Que está pegando as bolas paradas do time. Tem que tomar cuidado para não tomar o gol do contra-ataque. Olha o que eu estou falando. Ele está fora do gol. E é que não quis experimentar. Mas o lançamento está na cara dele. Perdeu o Nesri. Que chance. Esse Youssef em Nesri. Estamos encaminhando para o segundo 0x0 na Copa do Mundo. Mas Marrocos não quer essa parada. Tem bola com o Ziyech. Passa por todo mundo. Senhoras e senhores. Vamos para o último ataque do jogo. Segundos finais. Marrocos com a posse de bola. E Ziyech para o Anrabat. Jogou muito na Copa de 2022. Tem bola chegando. Pode caprichar. Ele cavou uma falta. Incrível, hein? É uma chance de ouro para a seleção marroquina. É a bola do jogo. Quem vem para a batida provavelmente é o Ziyech. Ele olha. Bate de canhota. Gol de Marrocos. Rakim Ziyech. Bota a seleção africana. Vencendo a primeira rodada no grupo B. Aos 96 minutos de jogo. Explode a torcida. Incrível, véi. E aí os mexicanos só lamentando o fim da partida. Caraca, hein? Já estava tudo preparado para o empate. Mas eles acharam esse gol. Dá uma ligada nos confrontos até agora. Quatro partidas. E agora vamos partir para o grupo C. Mas se liga que tem uma bugada que está acontecendo ou aconteceu no grupo A. Um jogo a mais para Senegal e Chile. Parece que jogaram em off, mas ali não está computando. Provavelmente vai se acertar na segunda rodada. Agora bora com o grupo C. Espanha, Suíça, Uruguai e Arábia Saudita. Só lembrando que a artilharia fica disponível para a gente visualizar apenas no fim da primeira fase. Ou da primeira rodada, né? De todos os times que disputarem. E indo para a segunda já vai estar disponível. Agora a seleção espanhola encarando a Suíça. Carvajal. Bola para o Gavi. Dominou. Bateu. Perdeu. Inacreditável. Esse é muito mais do que o outro, hein? Inacreditável Futebol Clube para Pablo Gavi. Ele, mano, mandou por cima do gol dentro da pequena área. Começamos o segundo tempo com jogada dos Suíços. Bola na boa, hein? Olhou para a área. Cruzamento para o... Embolou de peixinho. Mas o goleirão, ele estava esperto. Cruzamento aí no escanteio. Tira a defesa espanhola. Ela sobra com o Suíço. Olha o chute do Sol. E as chances estão começando a sobrar para os dois times. Jogada da Espanha com cruzamento. Suíço. E o vôlei e o meia bicicleta sensacional. Só que não foi gol. Aí vem a Suíça de novo. Shakiri. Bola que sobra para o Gavi. Nossa. Que isso, Gavi? Olha o presente que ele deu. Incrível. Boa, Embolo. Ele perdeu. O Gavi já tem um gol perdido. E entrega essa paçoca. O Embolo tinha tudo para fazer um a zero. Mais Suíça. Mais gol perdido. É impressionante o quanto de gol que esses dois times perderam nessa partida. Aí o Embolo dando assistência. Camisa onde? Que isso, velho? Estava na cara do goleiro. Pode ter mais um lance. A Suíça desce. Já estourou o tempo de acréscimos. Cruzamento. Sai de soco o goleiro. Será que vai ter mais uma? Não tem mais. Fim de papo. Tá aí o segundo 0x0 da Copa do Mundo. Mas muito em função da péssima calibrada dos times. Seja de cabeça ou de pé. Perderam demais. Próximo jogo aí do Grupo C. Estamos ao vivo para falar de Arábia Saudita versus Uruguai. de Cavani, Soares, de Arrascaeta e companhia. Mais um cruzamento. Agora o Uruguai tentava. Bola volta. Bento em cur. Tem opções. Tem Arrascaeta dominando. Que bola para o Darwin Nunes. É rede. É gol do Uruguai. Darwin Nunes. Assistência do Arrasca. Mais uma bola. Mais um gol. Darwin Nunes de novo. Vai virar passeio para os uruguaios. Darwin Nunes. O novo homem. Gol. Desde que Cavani Soares ficou mais para lá do que para cá. A idade chegou para eles. Mas olha só a jogada. Arrascaeta de novo. Esperando lá na área. Bola não chega para ele. Ele estava de fora, aliás. E o Darwin Nunes sobe mais que qualquer um da defesa árabe. Metendo 2x0. Será que teremos a primeira goleada? Segundo tempo. Darwin Nunes dominando. Ganhando. O zagueiro não é bom. O lance é. E tem bola. Ele toca para o Valverde. O Arrascaeta estava passando antes. Escanteio. Mais um para a Arábia. De cabeça ele manda longe. Mas os árabes estão começando a chegar, chegando, hein. Estão começando a gostar do jogo. É uma falta perigosíssima. Pode ser batida direta ou fechadinha. Olha a Arábia aí. Bola na rede. Os árabes com o Shehri. Diminuem o placar. Será que eles têm, mano? Será que eles têm moral para buscar esse empate? Estão aí no ataque. Já passamos dos 42. É um lance perigoso. Cortou para dentro. Acabou o pênalti. Ele vai marcar. Ele vai marcar. Está lá, hein. Pênalti para a Arábia Saudita. Os 43 do segundo tempo. Um jogo que parecia se tornar uma goleada para o Uruguai. A Arábia tirou forças de onde eu nem sei que eles tinham. E conseguiram, velho. Tem um pênalti para buscar o empate. E quem vem para a batida é o Farrar. De canhota. Parece o Hulk de costa dele. Faz o gol. Incrível essa Copa do Mundo. Assim como em 2022, Zebra 2x1 para cima da Argentina. Agora 2x2 com outra seleção sul-americana. Juizão prometeu seis minutos de acréscimo. E olha quem está indo para o ataque. É a seleção árabe incrível. Inacreditável. Surpreendente. Fora de série. Eu não sei o que eu falo desse resultado. A Arábia Saudita virou. Virou. Aos 51, velho. Que bizarro, mano. 3x2 a Arábia Saudita. O Uruguai se entregou. Os caras literalmente se entregaram no segundo tempo. Olha aí o lance. Bola lá no meio campo, cara. Ele veio carregando. Ele trouxe. Apareceu no meio de dois zagueiros e finalizou no canto. Fim de jogo. O que dizer da melhor partida da Copa do Mundo até agora? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. A primeira rodada do Grupo C termina dessa forma, então, com a Arábia Saudita na liderança. Agora partimos para o Grupo D, onde tem Itália, Suécia, Argentina e a Coreia do Sul. O primeiro duelo já vai ser um jogaço entre europeus. Seleção italiana que não chega a uma Copa do Mundo há um bom tempo, encarando a Suécia. E ressuscitaram o Ibrahimovic. Ele já se aposentou, mas está ali na seleção sueca. Suécia dentro da área. Cruzamento. Ibrahimovic aposentado, mas jogando ainda a Copa do Mundo de simulações. Ele teve a melhor jogada até agora. A chance, a douradinha, a sapequinha. Só que aí ele perdeu. Aí o Fosberg. Ele para bater de perna direita. Preferiu o cruzamento. Ibrahimovic. Ibrahimovic danado, danadinho. Mas Ibrahimovic limpou, bateu, guardou. Gol, gol da Suécia. Do vovôzinho aposentado, Zlatan Ibrahimovic. Mas enquanto os suecos comemoravam, o segundo tempo começou. E a Itália teve essa bola. E a bola está onde? Ela está na rede. Empate. Está ficando maneiro essa Copa do Mundo. É o gol do Escamaca. Está tudo igual por enquanto. O próprio Escamaca cobra essa falta na grande área. Tentaram de bicicleta, mano. Os caras estão querendo fazer golaço. E está aí o fim de jogo. Itália e Suécia é um jogaço. E empate em 1x1. E aqui nos Estados Unidos, perantes a um grande jogo, provavelmente. Coreia do Sul versus Argentina. Os coreanos eliminaram a Alemanha em uma Copa passada aí de 2018, né? Então os caras são danadinhos. Contra-ataque da Argentina. Julian Alvarez vai ganhando de 3. E o goleiro espalma para escanteio. Que contra-ataque. Bola do Messi, né, pai? Bola do Messi na medida para o Julian Alvarez. E que chance foi essa? Aí vai o ET na cobrança de escanteio. Julian Alvarez não tira. Romero, aliás, Ângel de Maria. Ele pegou, já tocou para o Romero. O lance é bom. Aí o Depol. Romero novamente. Argentina martelando. Mas perdeu fácil. Vai Argentina, mais uma bola. E agora era com o Depol. Palácios corre para a linha de fundo. Tenta achar alguém na área. Carregou, já invadiu a grande área. Toque para o Messi. Aí é onde mora o perigo. O Lionel Messi. Ele não. Ele não. Ele não é de perder esses gols. Mas aí, velho. Hoje ele perdeu. E olha só. Conseguiu girar. Mas bateu para fora. Penteou. Olhou. Paredes para o Di Maria. Já tem o lateral passando ali. Camisa 8. O Paredes experimentou de longe. Mas errou feio. Segundo tempo. Bola do Molina para o Messi. Para o Messi. É ele mesmo. Cobrou uma falta rapidinho. Correu para a área. E perdeu essa chance, hein. E o que eu vou falar? Cadê os fãs do Cristiano Ronaldo para comentarem aí agora? Vem, vem, vem. Coreia do Sul. Paredes chegou arrastando ele com tudo. Mas no bate-rebate na dividida. Ainda está com a Coreia. Olhou para a área. Tocou. É jogada ensaiada. Cruza, meu filho. Ele mandou. E o Camisa 9. Ei, meu Deus. Estou torcendo para a Coreia. Vou mentir, não. Um minuto. Vai acabar o jogo. A Argentina tentou. Martelou. Pressionou. Perdeu muitos jogos. E ficou no 0x0. Perdeu muitos gols. E dá uma ligada. Preenchemos a primeira página aí dos resultados. Todos simulados. Todos simulados. Máquina versus máquina. A gente coloca os controles para a gente simplesmente conseguir simular, né? Aí a gente bota máquina versus máquina quando vai iniciar a partida. Próximo episódio teremos Bélgica, Estados Unidos, França, Inglaterra. Grandes seleções. E claro, a seleção brasileira. Agora se liga como ficou aí o fechamento. Grupo A é o único que está bugado. Contaram uma partida de Senegal e Chile ali. Eu não entendi nada. Provavelmente vai ser corrigido, né? Já que não existe esse placar ali na nossa simulação. Alemanha e Marrocos venceram no B. No grupo C, a Arábia venceu. A Espanha e Suíça empataram. E a Itália, Suécia, Argentina e Coreia. Todos empates aí no grupo D. Próximo tem o grupo E. Tem o F. Tem o G. E tem o do Brasil. Grupo H. Tamo junto. Deixa muito like se estão curtindo. E comenta aí quem será campeão. O que acertar vai ter um sorteio. E eu vou deixar ele virar membro de graça. 0800 na faixa.